Olá, oitavo ano! Good morning! Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês têm uma aula de ciências, uma aula de inglês e três aulas de matemática. É por isso que, dando andamento nesse vídeo, você assistirá as aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de ciências, com a Miss Val. A segunda aula de inglês, com o Mr. Stefflin. E a terceira aula de matemática, com o Mr. Matheus. Eu espero que você esteja assistindo todas as aulas aqui no YouTube. E lembre-se, você pode rever as suas aulas quantas vezes você quiser. Se você quiser assistir uma aula específica, estou deixando aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que aquela aula se inicia. Basta você clicar e você será direcionado para aquela parte do vídeo. No mais, eu também espero que você esteja participando da sua turma lá dentro da plataforma do Google Classroom ou esteja participando das nossas videoconferências com plantões de dúvidas. Não fique com dúvidas! Se você tiver dúvidas, anote e peça ao seu professor ajuda dentro dos plantões de dúvidas. Lá, além de esclarecer as suas dúvidas, ele poderá retomar conteúdos, explicar conceitos, trabalhar com vocês resoluções de exercícios. Então, não perca mais essa ferramenta de aprender junto aos professores. Nos colocamos à disposição para atender qualquer dúvida de vocês quanto às plataformas e metodologias utilizadas. Vocês podem nos procurar dentro das plataformas do Google Classroom ou pelas nossas redes sociais. Nos colocamos à disposição para ajudar vocês. No mais, eu quero desejar a todos um bom dia, uma ótima aula. Até amanhã. Fiquem com Deus! Olá, turminha do oitavo ano. Vamos lá. A circulação no corpo humano, né? Nós temos... Nós vimos o sistema digestório, sistema respiratório. E agora vamos para o sistema circulatório, o sistema cardiovascular. Ele trabalha em conjunto com o sistema respiratório. Nós já vimos, né? Qual que é a importância, né? De estudar a circulação. Meninos, nós vimos que a importância do sistema digestório é responsável pelo processo de quebrar as moléculas e absorver essas e entregar para a corrente sanguínea. O respiratório, a gente viu que ele é responsável pelas trocas gasosas. Agora, o circulatório, ele é responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo. Que substâncias são essas? Então, as células sanguíneas, elas recebem os nutrientes absorvidos lá no intestino delgado e o gás oxigênio lá nos alvéolos pulmonares e distribui isso para todas as células do corpo. Certo? E aí, vai retirando as substâncias tóxicas para serem eliminadas pelo organismo. E o transporte de células, né? Que participam também da defesa do nosso corpo, que chega em todos os locais do corpo para poder atuar. Então, a circulação, ela envolve a participação de um sistema linfático também, que a gente vai estudar posteriormente. Aí, nós temos a localização do principal órgão, que é o coração. Tá vendo? Ele fica entre os pulmões e ele é protegido pela caixa toráxica, né? Fica lá dentro da caixa toráxica. Nós temos a função, então, as funções, transporte de gases, né? Transporte de nutrientes, o transporte de toxinas, a distribuição de hormônios vindo das glândulas, as vitaminas e carboidratos, distribuição de anticorpos, manutenção da temperatura e eliminação de resíduos. O sistema circulatório cardiovascular, ele é formado por uma rede de tubos de diversos calibres que põe em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses tubos circula o sangue, que vai ser impulsionado para ter as contrações rítmicas do coração. Nós temos o sangue, que constitui também esse sistema cardiovascular e ele é formado por hemácias e plasma. Aí, nós temos o coração, que ele é um órgão muscular que apresenta quatro cavidades, dois átrios, um direito e um esquerdo, e dois ventrículos, um direito e um esquerdo. Nós temos dois tipos de circulação, a circulação venosa, que nos desenhos do livro é representada pela cor azul, é o sangue rico em gás carbônico, né? E esse gás carbônico, ele é produzido na respiração celular, lá na mitocôndria, dentro da célula. E o sangue arterial, que é representado nos desenhos no livro e no caderno de vermelho, que é o sangue rico em oxigênio. E o oxigênio, ele vem dos pulmões, certo? A hemoglobina das hemácias, ela, né, transporta aí os gases. A comunicação, gente, olha lá dentro do coração, né? Eu tenho um átrio direito, que ele vai comunicar-se com o ventrículo direito. E nós temos uma válvula, a trisculpte, e o átrio esquerdo, né? Que, por sua vez, vai comunicar com o ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide. Olha lá dentro do coração, vamos ver se dá um zoom aqui. Olha lá pra vocês verem. Então, eu tenho um átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Eu tenho as coronárias, né, que são as artérias. Então, eu tenho a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda e a artéria descendentes anterior esquerda. Eu vou dividir esse capítulo em três partes, então a gente vai ter três aulas desse capítulo. Nós vamos estudar a estrutura geral hoje. Depois eu vou estudar só sobre os tipos de sangue. E depois nós vamos falar sobre problemas, né, de saúde, que vai estar junto com o sangue. E também nós teremos a aula sobre o sistema linfático, que depois das atividades desse, nós temos umas páginas de sistema linfático. Nós temos, ainda na estrutura, né, do sistema circulatório, nós temos três tipos de vasos sanguíneos. Eu quero que vocês, depois eu, é, tem, tem uma lá na página 27, tá assim, a estrutura do sistema circulatório sanguíneo. Então, eu gostaria que vocês depois tentassem achar o pulso e ver a pulsação de vocês. Faça algum movimento e coloca pra vocês poderem sentir, tá? A gente vê assim, na sala de aula, eu sempre faço um olhando o pulso do outro. E aí, eu tenho a comparação, né, de veia, artéria e capilar. As artérias, elas são de calibre, né, mais grosso. Aí, elas levam o sangue do coração pra toda a parte do corpo. E as suas paredes são mais espessas, né, são mais dilatáveis. As veias, né, elas levam o sangue do corpo ao coração. Suas paredes são mais finas que das artérias. E nós temos os capilares que vai levar o sangue até esses tecidos, né, para oferecer oxigênio às células. Então, eles são mais pequenininhos, mais fininhos. Aí, eu tenho mostrando pra vocês o nosso sistema circulatório. O sangue, né, mostrando o papel das veias e artérias. E a movimentação do sangue venoso e sangue arterial, né? Por isso que eu falei pra vocês que é representada a cor azul e vermelho. Então, tem lá mostrando os pulmões, a artéria pulmonar, né? A horta, veia cava inferior, veia cava superior, as carótidas. O sangue, meninos, que é um constituinte aí do nosso sistema circulatório. O sangue, ele é um líquido de aspecto viscoso e de cor vermelha. Ele representa aproximadamente 8% da massa do corpo de um adulto. E um volume entre 4 a 5 litros em mulheres e de 5 a 6 litros em homens adultos, tá? E aí, nós temos algumas funções desse sangue, né? A função dele é transportar o gás oxigênio dos pulmões até o tecido. Transporte do gás oxigênio do tecido até os pulmões. Transporte de nutrientes do sistema digestório até os tecidos. Ajuda na regulação térmica, né? Transporte também de resíduos pelas células até os órgãos. Nós temos também o transporte de hormônios. E também a regulação de acidez, além também da circulação das células de defesa. O sangue, ele é composto de uma parte líquida, que é chamada de plasma. Que tem a cor amarelada. E nós temos as células sanguíneas, que é a parte, né? Então, eu não posso falar que é sólida, né? Do sangue. Mas esse plasma, meninos, ele é formado principalmente de proteínas, tá? Enzimas, hormônios, alguns gases... Que são produtos do metabolismo celular. E aí eu tenho as plaquetas, glóbulos brancos ou leucócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias, que faz parte desse sangue também, que são a parte das células. As plaquetas, né? Elas promovem a coagulação do sangue. Os leucócitos são conhecidos como as células de defesa. Nós temos vários tipos de leucócitos. E nós temos as hemácias, né? Que são células que não têm núcleo, como as outras. Mas apresentam um pigmento vermelho chamado hemoglobina, que é responsável pela coloração do sangue, certo? Então, as hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Elas têm a hemoglobina, que é uma substância que dá a cor vermelha. São as células mais numerosas do sangue. E a sua principal função é o transporte do oxigênio. É na medula óssea, que esses glóbulos vermelhos são formados, né? Ele tem uma vida curta, dura cerca de quatro meses, depois morre. Elas são desfeitas lá no fígado, então a produção é contínua, tá? O sangue, ele é carregado em oxigênio, ficou um errinho de português aí. Oxigênio é com acento circunflexo. Tem cor vermelho viva e chama-se sangue arterial. Nas células é também a hemoglobina, que fica a parte do dióxido de carbono, que vai ser libertado por essas e transportado até os pulmões. O sangue agora, que é carregado em dióxido de carbono, ele tem a cor vermelha escura e é chamado de sangue venoso. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, ele tem um núcleo de uma forma variada. Então, eles são maiores que os glóbulos vermelhos e são em menor quantidade. A sua principal função é defender o organismo contra os micróbios. Lá na página 29, você tem todas essas células e faz um favor de destacar lá com marca texto. As plaquetas, eles são fragmentos de células sem núcleo, são os elementos mais pequenos do sangue, né? A sua função é a coagulação do sangue quando este sai dos vasos sanguíneos. O plasma, que é a parte líquida, né? E ocupa metade do seu volume. Então, olha lá, o plasma forma 55% do volume de sangue, os glóbulos brancos e plaquetas 5% e os glóbulos vermelhos 40%. Então, olha lá. Ok. O plasma, ele é um líquido transparente amarelado, onde vão flutuar as células sanguíneas. Ele é constituído por água, proteínas, gorduras, né? Vitaminas, minerais, né? E também tem partes de substâncias nocivas, como o dióxido de carbono, a ureia e outros produtos. O constituinte, então, do sangue, nós temos o plasma, que é o transporte de nutrientes e substâncias tóxicas. Glóbulos vermelhos, que é transportar oxigênio. Glóbulos brancos, que é defender o organismo. E as plaquetas sanguíneas, que é a coagulação do sangue. A atividade, eu quero que vocês fazem, pra caso, capítulo 5, ou a página 45 do capítulo 6. Eu vou colocar uns vídeos lá no classroom. Lá na página 45, tem um, dois e três exercícios, tá? Então, o exercício 2, você tem que fazer uma continha lá, uma regra de 3, pra achar a resposta. E o exercício 3, você vai marcar, coloca VUF, que fica mais fácil, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula. Então, tudo beleza? Nosso conteúdo pra próxima aula dessa semana, na verdade, dessa aula, vai ser sobre text and comprehension. Então, vai mudar um pouquinho dos temas que a gente já trabalhou, que a gente trabalhou com gramática, com vocabulário, e agora texto e interpretação. Então, a atividade que vocês vão ter lá no Google Classroom, vai vir um texto, uma interpretação, e o texto que vai vir, vai vir com um tema de horror story. Então, seria uma história de terror, ok? E vocês vão trabalhar além de somente texto e interpretação, e eu já vou explicar esse ponto. Mas, primeiramente, o tema que vai ser abordado sobre horror story, vai ter um texto em inglês, as perguntas em inglês e as respostas devem ser feitas em inglês. Então, vocês até podem traduzir o texto, traduzir as perguntas, traduzir a resposta pra saber como responder em inglês, sem problema, mas toma cuidado, busca tradutor e dicionário bom, sim, online, a gente tem o Lingway, porque o Google Tradutor, ele traduz palavras soltas muito bem, porém, ele já não traduz frase, nem traduz expressão, muito menos texto, parágrafo, nem nada, ok? Então, corre o risco de sair uma coisa bem diferente ali, do que vocês querem colocar realmente. Então, vocês vão realizar a interpretação desse texto, certinho. E passando pro segundo ponto, na verdade, eu vou fazer um adicional à matéria que a gente trabalhou na aula passada, que era no Sequencing Adverbs. Então, nós trabalhamos com first, next, then e finally. Lembra que o first, que significa primeiro, primeiramente, eu uso no início do meu texto. O next e o then, eles dão adicionais, continuidade na minha informação. Então, eles vêm no meio, ou seja, eu te apresento uma informação, eu vou adicionar algum porém nessa minha situação, utilizando uma dessas palavras aqui. No caso, vocês vão ter que usar as duas. E o finally eu vou finalizar, eu vou dar a conclusão da minha situação, ou do primeiro ponto da minha história. Então, ele vem no final, como o próprio nome já diz. Finally. Beleza. Mas o que eu vou ter que fazer? Então, depois de fazer o texto e a interpretação, vocês vão ter que criar uma história, isso mesmo, vocês vão ter que criar uma história de terror. Porém, não preocupem. Não precisa ser uma história de 30 linhas, e não precisa ser uma história que tenha uma continuação longa. ou vocês criam um ou dois parágrafos em inglês fazendo uso, ok? Não é regra que estejam juntos ou no mesmo parágrafo, mas que vocês façam uso dos sequenciado verbs, dos quatro que a gente utilizou, ok? Isso foge do tema lá de cima, é outra história. Não busquem histórias prontas no Google, ok? É para vir da cabeça de vocês, e eu sei identificar se já é história pronta, se é da cabeça de vocês. Então, mas daí vocês podem ficar tranquilos, que eu vou saber. E eu quero a criatividade de vocês para trabalhar exatamente esse ponto. Criatividade, vocabulário novo, um tema totalmente novo, e daí vocês podem colocar a história assim, como reticências. Então, vocês criam um parágrafo, dois parágrafos, e reticências para assim, ter um futuro que ninguém sabe o que é. Então, o futuro da história ninguém sabe. Então, vocês não precisam concluir. Vocês apresentam os fatos, o que deu ali a acontecer. Como é que eu vou usar o final e se eu não vou acrescentar um final? Não necessariamente precisa ser o final do contexto todo da história, pode ser o final de uma situação, ok? Então, ah, no primeiro parágrafo eu consigo utilizar todos esses sequenciado verbs? Sim, ok? Então, revisem esse vídeo, revisem o vídeo da aula passada, leiam histórias, leiam a história acima para vocês se inspirarem, busquem histórias de terror para vocês se inspirarem. não significa que eu não posso me inspirar numa história. Eu posso, só não posso copiar ela do Google, ok? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula de inglês. Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar dar seguimento ao nosso conteúdo de plano cartesiano. Vamos fazer mais alguns exercícios, porque é um conteúdo de muita importância para a matemática daqui para frente para vocês. Beleza? E eu tinha falado na última aula que a gente ia começar um conteúdo novo, mas achei melhor a gente focar essa aula e a próxima em exercícios de plano cartesiano do livro. Por quê? Porque, como eu disse, é uma matéria muito importante e a gente tem que dar uma atenção especial para ela. Beleza? Aí, na semana que vem, a gente entra com o nosso próximo conteúdo do módulo 2. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu peguei um exercício do livro que a gente vai fazer ele. É o exercício 6 da página 15. Vamos continuar os exercícios. Na 6, fala o seguinte, determine as coordenadas do ponto B, C, D, E, F, G, H, sabendo que as coordenadas do ponto A são 3 e menos 4. 3 e menos 4, beleza? Então, vou abrir aqui o pente também para a gente ir anotando essas coordenadas. Então, ponto A é igual a 3 e menos 4, ou seja, 3 em X e menos 4 em Y. As ordenadas, a ordenada e a abscissa de F são iguais à metade da ordenada de C. Tá? Então, F é igual a metade da ordenada de C. Vamos pôr assim, ó. CX sobre 2. CY sobre 2. Ok? Essa é a coordenada de F. B é simétrico a C. Beleza? B é simétrico a C. Beleza? Em relação ao eixo Y, né? Em relação a Y. Tá? A abscissa de G é igual ao dobro da abscissa de B. Então, G é igual a abscissa. Qual que é a abscissa? É o X, né? Então, é 2 vezes o BX. E a ordenada de G é uma unidade menor que a ordenada de F. Então, uma unidade menor. Então, vai ficar assim, ó. FY menos 1. Tá? Vamos ver a próxima. E tem a abscissa menos 2 e a ordenada igual à abscissa de B. Então, assim, ó. E tem a abscissa menos 2. Então, o X dele é menos 2. E a ordenada é igual à abscissa de B. Então, a ordenada dele é igual a BX, né? Que eu coloquei a abscissa de B. Então, BX. Tá? E H tem a abscissa igual a de F e a ordenada igual a de D. Então, H tem a abscissa, que é o X, igual a de F. Então, FX. E a ordenada igual a de D. Então, DY. Então, essas são as informações que ele dá pra gente. Ok? Beleza? Tá? Aí, ele fala o seguinte pra gente, ó. Determine a primeira, né? Ele fala assim, determine as coordenadas dos pontos. B, C, D, F, G, H. São os pontos que estão faltando, né? Então, ó. Primeiro. Vamos pegar. A gente tem só a de A completa, não é isso? E, deixa eu ver. O ponto A é simétrico ao eixo X. É simétrico a C em relação ao eixo X. Que é a primeira aí, beleza? Primeira informação que ele deu pra gente. Se ele é simétrico, vamos lá no nosso plano cartesiano. Só pra gente ter uma ideia de como vai funcionar. Ó, ele falou assim, ó. O ponto A é simétrico com a C em relação ao eixo X. Ou seja, vamos escrever o ponto A aqui. O ponto A, ele é 3 em menos 4, não é isso? Então, vamos aqui, ó. 3 em X. 3 em X. E menos 4 em Y. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Certinho. Eu tô usando um negocinho aqui, por isso que eu tô demorando mais um pouco. Pra tentar melhorar. Com esse aqui, ó. Ok? Beleza, gente? Então, vai ficar isso aí. Nosso ponto. Vamos lá, voltando, retornando. O nosso ponto A é esse aqui, ó. Se ele fala que o nosso ponto A, ele é simétrico a C em relação ao eixo X, quer dizer o quê? Que o C, ele vai ser o sim, ó. Se ele é simétrico, vai ser o C em relação a esse eixo aqui, o eixo X. Quer dizer o quê? Que o C vai ser 4 aqui pra cima. Tá? Então, vai ser assim, ó. 4 aqui. E 3 aqui. Beleza? Então, nós pontos C é esse aqui, ó. Esse é o C e esse é o A, tá? Então, eles são simétricos, ó. A mesma distância que eu tenho aqui, ó, pro eixo X, que é de 4 unidades, eu tenho aqui pro eixo, pro ponto C também, em relação ao eixo X, que é de 4 unidades. Isso significa o quê? Que são os simétricos, tá? Então, quer dizer o quê? Que as coordenadas do ponto C, ela vai ser qual? Vai ser 3 e 4. 3 em X e 4 em Y. Tá? Então, eu tenho o ponto C, 3 e 4. Vamos voltar lá pro nosso esquema. Então, a gente já sabe o C. C é igual a 3 e 4. Então, a gente já tem o A e tem o C. O F é o quê, ó? O F, ele é metade de... C... Ele é metade? Qual que eu falei? As ordenadas e abscisas de F são iguais à metade da ordenada de C. Ah, tá. Então, aqui é Y também, ó. Ordenadas. Dois são ordenadas. Então, metade de 4 é 2. Então, vai ser 2 e 2. Beleza? Porque ele falou que é só a metade da ordenada. As duas são a metade da ordenada. Então, é 2 e 2. Então, achamos o F. O que ele fala? B é simétrico a C em relação a Y. Vamos voltar lá pro nosso gráfico. Pro nosso plano, quer dizer... Então, ó. Ele é simétrico em relação a Y. Agora, é esse eixo aqui, ó. Tá? Então, o B ele é simétrico aqui, ó. Então, ele vai andar a mesma quantidade aqui, ó. Pra cá. Aqui ele andou com a 3, não foi? Então, vai dar 3 pra cá também, ó. Vai vir até aqui, ó. E até aqui. Então, vamos pôr aqui, ó. Vai ficar... Vai vir até aqui, tá? Então, esse daqui... Opa. Então, esse daqui, ó. Vai vir até... Aqui. Era pra tá juntinho aqui, viu, gente? Porque tá difícil de fazer isso aqui. Então, aqui é o nosso ponto B, ó. Se ele andou 3 aqui, ó. Em X, vai ficar menos 3. E em Y, subiu a mesma quantidade. 4. Então, menos 3 e 4. Vamos pôr lá, nos nossos dados. Então, B é igual a menos 3 e 4. Então, a gente já achou A, já achou B, já achou C, já achou F. Vamos G? O que ele fala no G aqui, ó. Duas vezes a abscissa de B. Qual que é a abscissa de B? Menos 3. Duas vezes menos 3 dá menos 6. E... Ordenada de F, menos 1. Então, é... Tá? Então, a gente achou G. Menos 6 e 1. É. Qual que é o E? Vai ser menos 2. E... A abscissa de B. Qual que é a abscissa de B? Menos 3. Então, menos 2 e menos 3. E, por último, H. Que é... Não, falta D também, né? O H, ele é o quê? F de X. Então, ó. É a abscissa de F. Qual que é a abscissa de F? 2. E a ordenada de D. Faltou uma informação aí, ó. Que fala o seguinte, ó. Que D, tá aí no livro de vocês. É simétrico a G. Em relação ao eixo X, tá? Então, vamos voltar lá, ó. Faltou esse daí. D é simétrico a G. Em relação ao eixo X. Então, deixa eu limpar isso aqui. Pra ficar mais fácil pra gente. Vamos lá, ó. O G. Qual que é o ponto G que a gente achou? Ele vale quanto? Menos 6 e 1. É isso? Então, menos 6 em X, tá aqui, ó. E 1 em Y. É esse aqui. Menos 6 e 1. Vamos marcar. Vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Nossa, tá bagunça aqui. Vai ficar assim. Menos 6 até aqui. E aqui vai até aqui. Então, ficou assim. E falou o quê? Que ele é simétrico em relação ao eixo X, né? Então, se ele é simétrico em relação ao eixo X, esse é esse aqui. Então, ele vai vir aqui pra baixo. Certo? O G. Então, ó. Vamos andar aqui, ó. 1 quadradinho pra baixo. Então, vai vir menos 6 até aqui, o quadradinho. E menos 1. Vou fazer sem régua mesmo. Menos 1 até aqui. Então, esse aqui, ó. É o ponto D. E esse aqui é o ponto G. Então, D vai ser o quê? Menos 6 e menos 1. Então, vamos marcar lá, ó. Menos 6 e menos 1. Beleza? Então, a gente achou o D. Agora, igual ao D de Y. Qual que é a ordenada de D? Menos 1. Então, aqui, ó. Menos 1. Pronto. Achamos todos os pontos. Beleza? Aí, depois ele fala assim, ó. Construa um plano cartesiano e represente os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Vamos voltar lá pra nossa figura. Vai ficar assim, ó. É... Pera aí só um momento. Então, vai ficar assim, ó. Vamos limpar aqui e vamos construir tudo. Eu vou tentar construir sem a régua que eu tô usando aqui. Porque tá difícil aqui fazer nessa mesa digitalizadora aqui com a régua. Então, tá. Vamos marcar os pontos primeiro. Ó. Ponto A. Qual que é o ponto A? 3 e menos 4, né? 3 em X e menos 4 em Y. Aqui, ó. Então, vai ficar bem aqui o ponto, ó. 3 e menos 4, tá? Então, vamos lá, ó. Ligar aqui. Vou fazer bem devagar. Vai ficar meio torto, vai ficar meio tremido, mas... Vocês façam com a régua aí, beleza? Então, esse aqui é o ponto A. 3 e menos 4. Beleza? Agora, vamos para o ponto B. O B é menos 3 e 4, que a gente achou. Menos 3 em X, tá aqui. E 4 em Y, tá aqui. Beleza? Então, vamos tentar ligar. Ó. Liguei. Liguei. Então, esse aqui é o ponto B, tá? O C. 3 e 4. Então, é 3 em X, tá aqui. E 4 em Y, tá? Aqui. Tá? Então, ó. 3 e 4. Vamos ver aqui, ó. Ou seja, ele é simétrico a B. O ponto C é simétrico a B em relação ao eixo Y. E é simétrico a A em relação ao eixo X. Tá? Aqui, ó. Ele é simétrico a A. E é simétrico a B. Beleza? Ponto D. Menos 6 e menos 1. A gente achou a gorinha. Tá aqui, ó. Menos 6. Uma casinha aqui. E o menos 1 aqui. Então, ficou isso aqui, ó. Aqui. E aqui. Então, esse é o ponto D. O ponto F. 2 e 2. Tá aqui, ó. 2 e 2. Bem aqui o pontinho. Então, vem. E vem aqui. Então, esse aqui é o ponto F. Eu pulei o ponto E, né? Então, esse aqui é o ponto F. O ponto E. Qual que é? Menos 2 e menos 3. Então, aqui, ó. Menos 2. Tá aqui. E menos 3. Tá aqui. Beleza? Então, é só ligar. Joia. Então, a gente já tem o E. Tem o F. Agora é o G, né? Qual que é o ponto G? 6 e 1. Menos 6 e 1. Então, menos 6 tá aqui. E 1 tá aqui, ó. Lembra que ele era simétrico a D? Então, perfeito. Vamos lá, ó. Faz aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto G. E por último, o ponto H. Qual que é o ponto H? 2 e menos 1. Então, 2 aqui e menos 1. Ok. Então, é aqui, ó. Tá, gente? Então, esse aqui, ó. O H tá aqui. Beleza? Então, esse aí é o nosso plano com os pontos ligados, tá? Então, faça com a régua e tá tudo beleza. Fechou? Então, esse foi o exercício dessa aula. Próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios, se der. E vejo vocês na próxima aula. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E aí